Não, não é definitivo. O aeroporto Antônio Carlos Jobim, também conhecido como Galeão, vai ser chamado de Maria da Penha durante uma semana, até o dia 18 de março. A mudança simbólica é uma homenagem à militante que batizou a lei contra a violência doméstica. A gente fez uma pesquisa e identificou que são 30 aeroportos no Brasil e só um que tem o nome de mulher. Então a gente achou oportuno fazer essa campanha no Dia das Mulheres e elegeu a Maria da Penha porque ela é uma figura emblemática na luta dos direitos das mulheres e da violência contra o gênero feminino. Maria da Penha sobreviveu às agressões cometidas pelo marido com armas de fogo e choques elétricos na década de 1980. Ela ficou paraplégica e o ex-companheiro foi condenado a oito anos de prisão. A lei, que leva a seu nome, prevê penas mais duras para crimes contra mulheres. No Brasil, a cada uma hora e meia há uma vítima de feminicídio. No Carnaval do Rio de Janeiro, a cada quatro minutos, uma mulher foi agredida. Então parece que é um tema antigo, mas infelizmente ainda é uma bandeira que a gente deve levantar realmente. A companhia aérea Gol também participou das homenagens. Dois voos da empresa contaram apenas com tripulação feminina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.